E aí galera, beleza? Hoje estou aqui para falar sobre a luta de tiranossauro, o X, versus, giganotossauro da vida real, depois vai-se do filme. Vamos começar com o tiranossauro X. O tiranossauro era um carnívoro feroz a mandíbula mais poderá de todos os dinossauros e mais famoso. Ele tinha 12 metros de comprimento e 3,65 metros de altura e 8 toneladas. Ele caçava carne e dinossauro animais e provavelmente próprios de sua espécie. Ele tinha uma velocidade de 16 menos 7,2 quilômetros por hora. Agora vamos falar sobre o giganotossauro. Ele provavelmente era a segunda mandíbula mais forte dos dinossauros. Ele tinha 12 a 14 metros de comprimento e até 5 metros. Ele corria até 50 quilômetros. Agora vamos para a batalha. O tiranossauro estava descansando até que viu o giganotossauro bebendo água. Ele estava com fome. O tiranossauro se levantou e vou caçar o giga, mas o giga viu. O giga foi para cima. O trex atacou ele com a mandíbula no pescoço. O giga saiu da mordida dele e o giga deu uma caudalda no teu ex. O trex empurrou o giga até a floresta. O giga mordeu o trex. O trex soltou ele e o giga chutou ele para longe fazendo que ele caia. O giga correu até ele morder, mas o trex levantou e desviu e deu uma caudalda no giga. O giga mordeu ele com muita força e o tiranossauro perdeu muito sangue, então o trex pegou o giga pela boca e jogou ele até a floresta. O trex correu até ele antes de perder muito sangue e deu uma mordida no peito do giga e pegou no coração, fazendo que o giga perdesse essa luta entre titãs. Sim, o trex ganharia do giga na minha opinião. E na sua comenta, deixa o like e se escreve. Tchau galera. Aí lembrando é na vida real, não é do filme.